Olha só, as mudanças climáticas impactaram de forma negativa a produção de arroz no Brasil. O resultado? O aumento no valor do produto. Confira na reportagem. Sabemos que o arroz e o feijão são alimentos indispensáveis na mesa dos brasileiros. Mas o que acontece quando esses alimentos ficam inacessíveis? Pois é, somente entre os meses de janeiro a dezembro do ano passado, o valor do arroz teve uma alteração de 18%. Isso representa maior aperto no bolso dos consumidores e, muitas vezes, a diminuição do produto na mesa. O aumento se deu devido às más condições climáticas que impactaram na produção do arroz e, consequentemente, fez com que o alimento ficasse mais caro. Segundo este economista, o aumento no valor do arroz tende a gerar um empobrecimento relativo nas refeições, visto que, apesar da alta, as pessoas não deixam de consumir o alimento. Isso significa que, mesmo que haja o encarecimento do preço do arroz, ele tende a ser mantido na cesta de consumo das famílias, mesmo que isso signifique uma redução do consumo relativo de outras categorias de bens. Ou seja, o encarecimento do arroz tende a gerar um empobrecimento relativo, tendo em vista que as famílias tendem a manter o consumo do arroz, mesmo que isso achate a cesta de consumo de outras categorias, sejam alimentícias ou não. As donas e os donos de casa já estão sentindo o impacto nos bolsos. Agora imagina quem trabalha no ramo e precisa adquirir o produto em grande quantidade. Bastante dificuldade, porque teve um aumento bem alto mesmo, né? Desde o mês de novembro para cá, que essa alta... Só que agora no mês de janeiro piorou, né? Assim, tá... Aquilo de arroz que você comprava por R$ 5,00, o mais caro tá chegando até R$ 7,00, sai de R$ 50,00. É uma marca de qualidade, né? Tem mais ou menos, mas até o mais ou menos, tá nesse preço de R$ 5,60 a partir de 10 unidades. Quando a gente compra em grande quantidade, um fardo com 30 quilos, né? Diminui centavos, né? Mas a alta é essa. Com a alta do preço do arroz, alimento básico, o preço das marmitas também sobe naturalmente. Acontece que isso não tem deixado a clientela nada feliz, mas é impossível manter o preço anterior quando se depara com uma alta tão considerável. E o pior é que o esperado é que o preço fique ainda mais alto até o final do trimestre. Tá impactando nos valores das nossas marmitas, que a gente trabalha com preço acessível, nós temos dois valores, né? E isso afeta muito, né? A nossa marmita, a gente trabalha com ela bem... Ela é bem grande, tem uma quantidade boa de comida. Mas no dia que a gente diminui, o cliente reclama, né? Que ele não vai entender o que está acontecendo sobre essa alta, né? Do arroz, do feijão também. O encarecimento relativo do arroz na casa dos 27% tem implicado em uma precarização da cesta de consumo, principalmente das famílias mais pobres, que dedicam a maior parte de sua renda ao consumo de alimentos. Pois é, arroz e feijão está no prato do brasileiro. Dificilmente, né? A gente consegue fazer uma substituição ali por outro tipo de carboidrato. Às vezes, coloca um macarrão, uma farofa, uma batata, mas arroz sempre presente. E essa alta aí, muito por conta das mudanças climáticas, diminuição da área plantada. Agora, esperar mesmo que regularize esse preço, porque está muito caro, hein? Vocês vão ao supermercado? Olha, eu costumo ir sempre ao supermercado e realmente está muito caro, certo? E vem crescente. Aí, aquela história, isso é sazonal. A gente sabe que quando você, dependendo da questão da safra, você vai ter uma queda, vai ter um aumento. O fato é que, além disso, a gente conta, às vezes, com a má vontade do empresariado, que aproveita para lucrar em uma situação como essa. Lucrar mais do que ele já lucra. E aí, então, a gente termina ficando sem ter a quem apelar. A não ser o próprio PROCON, que a gente espera que possa agir de ofício. Não precisa nem ser convidado. Pode agir de ofício para fazer essa averiguação, saber se realmente está condizente com o valor. Deixa eu pagar aqui essa deixa. Hoje, o FMI divulgou um relatório, não sei se vocês viram, que diz o seguinte. As cinco pessoas mais ricas do mundo, hoje, elas ganham, pavre aí, 80 milhões de reais por hora. 80 milhões de reais por hora. O que dá em torno de um milhão por minuto, mais ou menos? Não, não sei nem quantificar. Dá um milhão e pouco por minuto. As cinco pessoas mais ricas do mundo. Nesse bolo aí não tem nenhum brasileiro, não. Não tem nenhum brasileiro, não. Mas o brasileiro mais rico, aqui no Brasil, ele tem um patrimônio que equivale, senhor Wesley, e está no relatório do FMI divulgado hoje. Há 120 milhões de brasileiros que vivem na pobreza. Concentração de renda, que a gente chama, não é? É uma coisa estúpida, não é? Esse relatório, eu recomendo quem tiver tempo, leia o relatório do FMI, porque há também uma preocupação com a inteligência artificial, que ela vai derrubar 40% dos empregos no mundo. Nos países mais pobres, chega a 60%. Num prazo curto de cinco anos. E é importante dizer que o que o Pedro Alcântara está dizendo aqui não é algo contra quem tem o seu mérito de trabalho, de botar uma empresa, com que chegar a um patamar muito forte de renda e de poder econômico. não tem nada a ver com isso. O que ele está falando é exatamente sobre a pequena quantidade de pessoas que conseguem isso, e a desigualdade no país chega a ser absurda.